Então, aqui é o meu violão da marca Tajima, aqui é o alfinador elétrico. Quem não sabe cantar, não sabe tocar e quer fazer uma brincadeirinha, é muito bom, o violão é recomendável. É entrada e saída para a caixa amplificada, é um violãozinho leve, gostoso de tocar, é barato. E é bom, ó, tem um somzinho gostoso. Bom, eu não sei cantar nem sei tocar, mas vamos fazer aqui um... O Jean Lopes, lá da cidade de Leme, pediu. Jean Fernandes, tá com a musiquinha pra mim aí de igreja, tamo lá. Libertade vem e pisa, me siga pro chão, de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem tua mensagem. E a esse lugar desejo aberto pra te acolher. E a esse lugar desejo aberto pra te acolher. E a esse lugar desejo aberto pra te acolher. E a esse lugar desejo aberto pra te acolher. Deseja um beijo pra te acolher Aê, saiu uma musiquinha mais ou menos assim Fica aí, valeu, dá um joinha aí, beleza?